Vettuber Legend tem adaptação para anime anunciada. A light novel Vettuber Legend escrita por Nana Nanato e ilustrada por Sioka Zunoko teve sua versão para anime anunciada. De acordo com informações, a história acompanha uma streamer inexperiente se tornando uma estrela viral da Vettuber. Sinopse Yuki Tanaka, de 20 anos, agora trabalha entre seus ídolos, os triamers da Live On, uma das principais empresas Vettuber do Japão. Como a linda e educada Vayuki Kokoroni, ela oferece apenas o conteúdo mais feminino. Infelizmente, sua contagem de assinantes e economias estão no fundo do poço. Uma noite, depois que Yuki pensa que encerrou sua transmissão, ela conta algumas piadas frias e mais do que algumas piadas grosseiras enquanto assiste aos arquivos de vídeo do Live On. Mas seus espectadores ouvem tudo, e clipes de seus comentários obscenos e bêbados se tornam virais da noite para o dia. Yuki acha que sua carreira acabou, até que seu gerente revela que todos no Live On estavam esperando que ela surtasse o tempo todo e lhe deu rédea solta para beber durante a transmissão. A série Vettuber Legend, How We Went Viral F. Terforgetti em Totarnhoff Maestri iniciou com o selo da Fujimi Fantasia Bunko de Fujimi Shobo em 2021, que publicou cinco novels em janeiro de 2023. Por fim a série foi licenciada em inglês através do site J-Novel Club.